Fala galera do Piggy Me Play, quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com o Lexar Wars com mais uma localização embolada dos Carbonite Brake Então vamos nessa, o Carbonite embolado está aqui galera, estamos na Starkiller, vamos aqui então ativar a motoca embolada Entro na motinha aqui boladona, vamos lá pegar o Carbonite boladão, aqui mesmo usando turbo normal, na Tranks, aqui virou, acelerou aqui, caraca lá no fundo o negócio Vamos ver aqui o que vai ter que fazer aqui Vamos ver, acho que tem que ser só com o Luke, pode ser com o Darth Vader também Ah, o Darth Vader também, vamos ver Ixi, vai ter que ativar um bagulho com o Admiral ali Nossa, vai não sair esse bagulho até onde? Bom, nessa parte aqui nós vamos pegar o Admiral né O Admiral que você só abre aí completando a missão Poito Rescue Que é uma fase secreta aí Vai vir aqui, vai entrar com ele aqui Ele vai jogar uns itens aí pra fora aí Com certeza ele pega aí o Carbonite né Oh yeah bitch Carbonite brilho que ele vai pegar no boladão Esperar salvar, pegamos mais um godinho brilho aqui pra conta Vamos lá e decar então pra revelar esse Carbonite aqui Vem aqui dentro do Carboladão Vem com esse Fela aqui que corre meio estranho até Vamos nessa aqui, vamos manter o Carbonite aqui ó Carbonite emboladão Vem aqui Esse Carbonite aqui, os Carbonites estão acabando hein Vamos ver qual Carbonite vai ser isso aí Vamos ver qual Carbonite vai ser isso aí É um Anakim mané Vamos selecionar ele fica logo no começo ali Olha o Anakim aqui Nossa tem várias versões do Anakim ainda É óbvio que ele consegue usar o Sabre né Ele consegue usar os poderes da força Vamos aqui pro Sol pra dar pra ver ele melhor Ah e o Sabre dele é o Sabre ainda azul ainda Então nos vemos na próxima hein Valeu Falou Ó Ó Ó Ó Ó